Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje estou aqui para mostrar mais duas edições da coleção da Car Collection da editora Lupa Eu estou com a edição número 5, que é essa Toyota Hilux V8 de 2017 E a edição número 7, que é a Ford Ranger também de 2017 Uma coleção muito bonita, a princípio não sei se será lançada no Brasil Está aí ó, essa é a Toyota Hilux Muito linda essa miniatura Bem legal mesmo E a edição número 7, que é essa Ford Ranger 2017 também Também ficou muito bonita E aí pessoal, estou esperando a expectativa de um caminhão, um caminhão da Red Bull ser lançado, não sei qual edição é Tento mostrar aqui no meu canal Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal E até o próximo, valeu